Hoje, com o tema, como tratar a anorexia. Você já ouviu falar de anorexia? Então, vamos ver o que é, como tratar, vamos fazer um programa completo sobre este problema. Eu quero, antes, me apresentar para você ouvinte que está ouvindo o meu programa pela primeira vez. Então, eu sou o doutor André Kep, eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicosomática pela PUC, psicanalista, psicólogo e desenvolvi uma abordagem chamada Transpsicanálise. É uma psicanálise que considera e trata também a transcendência, a espiritualidade, aspectos mais amplos do nosso ser. Vamos lá para o nosso tema. Como tratar a anorexia? Em primeiro lugar, o que é essa anorexia? A anorexia é um transtorno alimentar. Acontece o seguinte, a pessoa começa a comer cada vez menos e fica magra demais. Então, vamos colocar em termos até de números, IMC, índice de massa corporal. A pessoa tem um IMC abaixo de 17. Aí, ela tem anorexia. O IMC, você tira facilmente, vai na internet e vê o cálculo que você faz do IMC. Então, IMC abaixo de 17 é anorexia. O que isso quer dizer? A pessoa fica magra demais. Só que ficando magra demais, começa a ter uma série de problemas orgânicos. E a ciência não sabia disso, mas a anorexia pode matar. Então, não é um problema tão simples assim. Ah, não, ela está magra demais, mas tudo bem. Não, tem problema sério sim. E tudo isso começou, começaram a descobrir que pode matar, porque aconteceu com a Karen Carpenter. Olha, isso provavelmente não é da época da maior parte dos ouvintes, né? De você que está me assistindo. Mas a Karen Carpenter fazia parte de uma dupla chamada Os Carpenters. Eram dois irmãos que cantavam muito bem, músicas muito bonitas, né? Você pode, inclusive, muitas vezes acompanhar no próprio YouTube. Mas o que aconteceu? Eu estudei um pouco da história dela, né? Para, inclusive, falar melhor desse tema, porque ela foi um personagem importante. Ela estava dando um show aí, né? E um comentarista da mídia falou, Ah, e aquela cantora gordinha, isso ficou na cabeça dela. Então, o que acontece com a pessoa que tem anorexia? Atinge 90% mulheres, 10% homens. É a última estatística que a gente tem. Mas o que acontece? Fica na cabeça que está gorda. Então, é aquela mulher que você fala geralmente, geralmente mulher, 90% mulheres. Você fala geralmente, não, mas você não está gorda. Você está magra. Aí ela olha no espelho, mostra que tem uma dobrinha. Ela faz um contorcionismo lá e fala, olha aqui, mas tem uma dobrinha. Não, mas essa dobrinha é porque você está virando o seu corpo. Normalmente você não tem, você não tem dobrinha, você está magra. Mas a pessoa fica na mente que ela está gorda. Então, isso ficou na mente da Karen Carpenter. E aí ela foi emagrecendo, emagrecendo. E todo mundo avisando, olha, vamos ser sinceros, você está parecendo uma caveira. Olha, seu rosto já está ficando cadavérico. O seu corpo está magro demais. Para com isso, come alguma coisa. E ela continuava numa dieta contínua, emagrecendo, emagrecendo, emagrecendo. O que aconteceu um determinado dia, toda a história dela, você pode inclusive acompanhar pelo YouTube, né? Tem a história dela. Ela simplesmente foi levantar da cama para fechar a janela. Estava um pouco frio. Levantou no que ela fechou, caiu morta. Por quê? Porque não tinha mais força. Não tinha energia. Então, da onde o nosso organismo tira energia? Acho que você sabe disso, né? Isso é mais antigo do que andar para frente, né? Seu organismo tira energia do alimento. Então, é o seguinte, o que vai acontecendo? E aqui é uma história trágica, né? Porque, tá bom, seu organismo não tem alimento suficiente. E outra coisa, um detalhe importante para quem quer emagrecer, né? Tem gente que pensa assim, ah, eu vou emagrecer, eu não tomo café da manhã. Não! Pelo amor de Deus! Porque o café da manhã é o sinal para o seu corpo que tem glicose. Aí seu corpo acalma. E aí você vai comer naturalmente durante o dia. Se você não toma o café da manhã, opa, sinal vermelho, alerta. Precisamos comer. E a próxima refeição você vai comer muito. Porque seu corpo está em alerta. Então, você vai comer e você vai até estranhar. Nossa, por que eu estou comendo tanto? Porque você não tomou o café da manhã. Você não sinalizou para o seu corpo, tem glicose. E aí seu corpo foi atrás de outros alimentos, foi atrás de energia. E o que acontece? Come demais na próxima refeição. Eu vou continuar explicando o que é anorexia. Antes, eu quero dar três dicas para você. A primeira é que a minha esposa, a doutora Rosana Kep, ela é psicanalista, ela é psicóloga. Ela faz um atendimento muito bom, seja de adolescentes, jovens, que tem anorexia. E outros transtornos alimentares também, a bulimia. E você pode entrar em contato com ela para fazer um tratamento, não só para anorexia, para bulimia. Você pode também fazer um tratamento da ansiedade, da depressão. Você pode conversar sobre seus problemas, explicar seus problemas, seja você adolescente, você jovem, ou pessoa mais madura. Pode conversar com ela sobre seus problemas e fazer com ela uma psicoterapia. E ela vai te atender muito bem, eu tenho certeza disso. E aí, olha aqui o telefone de contato. Tanto telefone, WhatsApp e SMS. É o 971917232. 971917232. Outra dica que vai acontecer aqui, breve, vai ser muito legal. Eu vou fazer uma série de quatro apresentações lá na consciência cósmica. Só que é dos meus estudos avançados. Lembra que eu sempre falo do meu livro, Origem da Terra? Então, baseado nesse livro aí, que é inclusive o livro, Origem da Terra, você adquire em qualquer livraria do Brasil, solicita, etc. Pela editora Madras. Então, vou fazer, baseado nesse livro, quatro apresentações. Mais avançadas. Então, são temas muito avançados. Então, o primeiro tema vai ser descobertas da ufologia e dos mestres ascensionados. Olha que tema avançado. Depois, descobertas da teosofia, de Madame Blavatsky. E depois, descobertas de James Churchward sobre a Lemúria. E depois, descobertas de Platão sobre a Atlântida. Olha que curso avançado. E você vai obter maiores informações, telefonando para a consciência cósmica. E aí, você telefona para 3287-7022. Vou repetir. 3287-7022. Mais uma dica de um curso que vai começar. Então, este curso rápido, de quatro aulas na consciência cósmica, vai ser em setembro. Na sequência, em outubro, eu vou fazer um curso na faculdade trilógica, que é formação de terapeutas para dependentes químicos. É um curso de pós-graduação. Um ano e meio. Vale muito a pena, porque você tem uma formação, você vai poder atender os dependentes químicos. E, a partir desse curso, você vai ter todas as informações e todo o preparo, inclusive, prático, para o atendimento do dependente químico. Para você entrar em contato com a faculdade trilógica, entre em contato pelo 3032-4105. 3032-4105. Então, são essas três dicas que eu tenho para passar para você hoje. Agora, vamos falar sobre o tema da anorexia. Então, o que é anorexia? A anorexia, e o tema de hoje é como tratar a anorexia. Então, a anorexia é o seguinte, a pessoa deixa de comer e ela vai ficando magra demais. Só que isso pode matar, porque você precisa de alimento para sobreviver. Ou, André, mas tem uns amigos que falaram que a gente pode viver de luz. Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu respeito. Eu não estou falando nada contra. É possível, mas você precisa ter um adiantamento daqueles. Quer dizer, quantas pessoas da população conseguem viver de luz. Então, precisa ser muito adiantado. Normalmente, você precisa dar comida. Então, você precisa dar comida para você, vamos dizer, ter energia. A fonte de energia é a queima do alimento. Isso que vai te dar energia. E é o seguinte, então, eu disse para vocês, então, a anorexia, a pessoa fica magra demais. E a Karen Carpenter até faleceu, porque ela ficou tão magra que não tinha mais energia. Então, o simples movimento de abrir a janela, ou de fechar a janela por causa do frio, já morreu, porque não tinha energia para tanto. Então, a anorexia precisa, sim, de tratamento, e tratamento psicoterapêutico. Porque a pessoa cria uma fantasia na mente dela que ela está gorda. E por mais que todo mundo fale, não, mas olha, você está magra, até magra demais e tudo mais, a pessoa quer continuar emagrecendo. Então, você, inclusive, pode ver, tem os cálculos aí na internet, né? O seu IMC, faz o cálculo. Se você tiver menos de 17, você está com anorexia. Se tiver menos de 19, entre 19 e 17, você está com baixo peso, o que já é problemático. Mas aí eu vou falar da coisa trágica, do aspecto trágico disso daí, que é o seguinte. Tá bom, você está magro demais, não coloca mais alimento no seu corpo. Seu corpo precisa de alimento. Aí começa um processo do quê? De autofagia. O que é isso, André? Seu organismo começa a digerir o próprio organismo. Não tem alimento. E começa pelas gorduras. Só que tem um problema. Essa gordura da obesidade, do sobrepeso, é sim uma camada de reserva. Pode digerir à vontade. Mas tem gorduras funcionais no seu corpo. Por exemplo, no coração, tem uma gordura que envolve o coração, para que o coração não entre em choque com outras estruturas do seu organismo, enquanto bate. Então, aqui é uma gordura funcional. Ela tem uma função. Então, no seu organismo, as gorduras têm função. E aí começa a digerir as gorduras funcionais. Isso vai trazer problemas para o seu organismo. Tá bom, digeriu as gorduras funcionais, o que vai fazer na sequência? Digere a musculatura. Então, até pessoas vegetarianas, aí você vê na urina, essa pessoa digeriu carne. Mas qual carne? Dela mesma, autofagia. na sequência. E aí continua emagrecendo, não quer comer nada, etc, etc. No último estágio, digere massa óssea. Perde até estatura. Olha, isso é gravíssimo. E no final, não tem mais a dar onde tirar, morre. Mas é claro, a pessoa precisa da energia do alimento para viver. Então, é uma energia necessária. Então, a anorexia, o grande problema, é que na continuidade, a pessoa morre. E a pessoa vai perdendo o critério. Então, precisa alguém de fora verificar o IMC e tudo mais, conversar com essa pessoa e dar algumas orientações. e orientações psicológicas específicas, porque essa pessoa continua com a fantasia que ela está gorda e ela continua emagrecendo. Como eu disse, atinge 90% mulheres, 10% homens. E é algo que precisa de um acompanhamento psicoterapêutico. Por quê? Porque se não, se a pessoa não faz esse acompanhamento psicoterapêutico, ela continua com a fantasia de que está gorda e se olha no espelho e se vê gorda. E aí, continua com a dieta. E aí, a dieta vai sem fim, até a pessoa ter consequências terríveis do problema. Então, a anorexia, geralmente, precisa de uma psicoterapia. E agora, três dicas para você. Primeira, a doutora Rosana Kep, ela atende pessoas com anorexia, com bulimia, com outros transtornos alimentares. E atende também depressão, ansiedade e outros casos, problemas do dia a dia e tudo mais, através da psicoterapia, da psicanálise. Então, o que eu diria para você, chegou o momento de você fazer uma psicoterapia, melhorar os relacionamentos, melhorar o relacionamento em casa, com o seu parceiro, parceira, melhorar o relacionamento em família, melhorar uma série de questões que estão trazendo problemas para a sua vida, te afligindo? Então, faz o seguinte, começa uma psicoterapia. Aí, eu vou te passar os dados para você entrar em contato com ela. É o 971917232. 971917232. E quero falar aqui, agora, de dois cursos que eu vou fazer. Um é um curso mais rápido, são quatro encontros. Ele vai ser lá na Consciência Cósmica. E aí, eu vou falar sobre coisas avançadas, que normalmente eu não falo tanto aqui no programa, mas fazem parte dos meus estudos mais avançados. Desses estudos mais avançados, eu fiz o livro A Origem da Terra, pela editora Madras. Você encontra em todas as livrarias. E, baseado neste livro, eu vou falar de ufologia, teosofia, Lemúria, Atlântida, das civilizações antigas. E vou trazer dados muito reveladores. Então, vale a pena conferir. Esse vai ser um curso rápido, na Consciência Cósmica. Aí, você entra em contato pelo 32877022. 32877022. Esse é o primeiro anúncio. E o segundo, é um curso realmente muito interessante. E esse curso é um curso de pós-graduação, feito em um ano e meio, na Faculdade Trilógica. Eu sou o coordenador desse curso. Que é Formação de Terapeutas para Dependentes Químicos. Olha aí, que formação importante, né? Como precisa de tratamento para os dependentes químicos. E você, para se inscrever nesse curso, e esse curso é de um ano e meio, é pós-graduação, é pela Faculdade Trilógica, você entra em contato pelo 3032-4105. Vou repetir de novo. 3032-4105. E aqui, vamos concluir o nosso tema. Então, como tratar a anorexia? Então, já descrevi a anorexia, os perigos que tem. A melhor forma de tratar é, evidentemente, com a psicoterapia. Porque, claro, se a pessoa está numa crise de anorexia, muitas vezes ela vai parar no hospital e vai tomar soro e tudo mais. Então, num momento emergencial, ela vai precisar de um tratamento até hospitalar. mas, não chegando neste ponto, ou antes ou depois do tratamento hospitalar, então, ela precisa de um tratamento em psicoterapia, para que ela se convença que ela precisa voltar a comer, normalmente. Veja bem, tem um comer normal, tem um comer que provoca obesidade, então, a pessoa ingere muitos alimentos. E tem um comer que provoca anorexia, a pessoa quase não come. Então, é muito importante que a pessoa aprenda a lidar com a anorexia desta forma. E a psicoterapia é muito importante para este resultado. Por que precisa de uma psicoterapia? Porque a pessoa não se convence por meia dúzia de palavras, por uma conversa inicial, de que ela precisa voltar a comer normalmente. Então, ela tem tantos pensamentos, não, vamos supor, se for uma mulher, ah, eu estou muito gorda, não, eu preciso emagrecer ainda mais, não, eu quero ser modelo. Olha, você pode querer ser modelo, você tem esse direito, você quer ser modelo, tudo bem, mas não precisa entrar num quadro patológico, não precisa fazer mal para a sua saúde, tome cuidado, tome os cuidados necessários com a sua saúde, senão você pode entrar nesse quadro que é muito complicado. Então, a psicoterapia, ela vai trabalhar com todos esses argumentos e vai oferecer os argumentos necessários para você ter boa saúde e para chegar num ponto de equilíbrio, porque a pessoa perde a medida, porque ela mesma se olha no espelho e acha que está gorda. E aí que a psicoterapia entra e mostra, não, você já está com MC de anorexia, você precisa voltar a se alimentar normalmente, claro que você não precisa comer muito, você vai comer com a parcimônia, normalmente e tudo mais, então, vai receber uma série de orientações, especialmente psicológicas, para que volte a ter uma vida normal, um corpo normal, uma saúde normal. Então, a psicoterapia é o mais indicado no caso da anorexia. Vou só dar mais uma vez o telefone da doutora Rosana Kep, para você entrar em contato por WhatsApp, telefone, SMS, olha aí, 971-91-7232, 971-91-7232, para você marcar a sua psicoterapia, para outros motivos também, mas na anorexia é muito importante, porque a pessoa é cheia de argumentos, né? Na internet, algumas trocam, eu falo algumas porque são 90% mulheres, trocam mensagens com o codinome ANA, ANA SONG, sabe do que é isso, né? Então, quem for anorético sabe. Então, tem o codinome ANA, e de anorexia. Então, é um código que elas usam entre elas, né? Também alguns homens, né? Usam esse código. E, com isso, tem transtorno grave alimentar, e que pode levar ao falecimento. Olha aí, é sério, hein? Bom, espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você, e lembre-se, a vida é sabedoria, a cada momento entenda o seu significado. Desejo uma excelente semana para você, e até a semana que vem.